Pode vir comigo, minha iguaria? Você tá parecendo uma iguaria mesmo. Tá, ouçam. E eu pareço uma iguaria? Eu tô mais pro mal pôndega. Acabei de sair de uma reunião. Beleza. E querem iguarias internacionais de massa recheada. Querem bolinhos chineses, bolinhos de arroz, tipo arantino. Cada camada vai ser uma iguaria diferente. Eu falo a nacionalidade e vocês a iguaria. A italiana é o quê? Ravioli. Começamos com o ravioli. Esse vai ser a base. E o bolinho polonês, qual é? Que herói. Que herói. É. Beleza. Chinês? Bolinho chinês. Eu quero fazer um bolinho que tenha esse formato, sabe, mais redondo, tipo um embrulho. Cada iguaria tem a própria, sabe, textura e a sua cor. Eu acho que vai ficar muito legal. Ao trabalho. Vamos. Vou criar cinco iguarias pra pôr no bolo de iguarias internacionais. Primeira parada é a China. Ele vai ficar no topo do bolo. Eu vou esculpir a camada de cima do nosso bolo pra deixá-lo no formato de um bolinho. Eu vou usar massa de chocolate branco pra modelar porque é da mesma cor que massa. E também porque é com massa que se faz os bolinhos, baby. Essa é a parte da frente. Eu acho que tá bonito. Nossa próxima parada na viagem das iguarias é a Polônia. Chegou a hora de modelar um pierogi, baby. Eles podem ser no formato de lua crescente, mas eu também já vi vários deles no formato redondo. Então eu vou fazer redondo pra dar uma diferença entre ele e os outros bolinhos. A próxima parada da viagem internacional das iguarias é... Na nossa terra natal, a Itália, baby! Estamos fazendo a camada do ravioli. E o Danny, o terceiro irmão ravioli, está recheando o bolo de baunilha com ganache. Espero que o recheio seja de lagosta. Ué, você pode sonhar com o tipo de ravioli que quiser. Continuando na Itália, pedi ao Joe e ao irmã que fizessem o arantino. E o arantino é um bolinho de arroz coberto com migalhas de pão e depois frito. Pra recriar esse visual, vamos fazer uma bola de flocos de arroz e vamos cobrir com farelo de cereais. Essa bola de arroz tá demais. Próxima parada, a Espanha. Vamos fazer a empanada, baby! Primeiro, modelamos o bolo e cobrimos com fondant. E pra empanada, eu vou usar o aerógrafo pra dar aquele toque dourado, crocante e fantástico das empanadas. Que você vê e dá vontade de... De volta ao bolo de massas recheadas, vou tentar finalizar nosso pequeno tour pelas iguarias internacionais. E não há melhor maneira de finalizar do que com um ravioli de espinafre. É, ficou bom, Mauro. Tá pesado, calma. Tá legal, tá pesado, vai com calma. Parece uma torta de pierogia. E agora que já montei o bolo de iguarias internacionais, vou começar a trabalhar nos detalhes. Eu usei o maçarico na empanada porque assim eu consigo aquele visual borbulhante e derretido. Eu quero reproduzir as bolhas que ficam quando assamos a empanada. Eu fiz a mesma coisa com o pierogui e acho que ficou fantástico. Faz o molho de tomate, pega o creme amanteigado vermelho e afina, que vai parecer molho de tomate. Vamos adicionar um pouco de creme amanteigado vermelho pra parecer o molho do ravioli e do bolinho de arroz. Só de olhar da vontade de mergulhar nesse bolo e comer. E aí, pessoal, o que acharam? Acho que ficou bem legal. Adoro bolos com tema de comida. E quem não ama iguarias? Eu adorei a parte de cima, o último ali. Aquele bolinho. Então temos espanhol, polonês, italiano... E o chinês. Temos italianos duas vezes no bolo, eu gostei. Espero que o bolo impressione o pessoal, porque eles vivem do turismo gastronômico. Eles conhecem, ou parece real ou não vale. E aí, pessoal, o Sr. Lee Campos, que eu quero investir no bolo. 採 tem um grupo, mas se perdas, patina. E aí que nós temos... Para o caos. O pecado não, eu piço.